A CIDADE NO BRASIL As palavras, os substantivos, eles podem ser divididos em gênero. O que é o gênero? É o masculino e o feminino. Mas algumas dessas palavras, elas invertem de gênero entre o português e o espanhol. Isso é chamado heterogenérico. Hétero vem de diferente e genérico de gênero. Então são palavras que têm gênero diferente entre o português e o espanhol. Bom, algumas palavras mudam de gênero. Toma cuidado com isso que eu estou chamando a atenção de você. Algumas palavras. Não são todas as palavras que vão mudar de gênero. Então não pense assim, agora tudo que for masculino no português vai para o espanhol como feminino. Não. Nós temos algumas palavras. Numa aula anterior, a gente tinha feito um comentário a respeito disso. Tinha uma palavra que tinha aparecido, que talvez você não soubesse o significado. Era multidumbre. Para quem aquele dia não pôde assistir, a gente vai relembrar. Era a palavra multidumbre. E havia dúvida de vocabulário. Talvez, ah, eu não sabia qual era o significado e fiquei em dúvida. Era muito fácil eu saber o gênero dessa palavra se eu tinha que completar com um artigo. Foi lá na aula de artigo. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ver a terminação da palavra. Nesse caso de multidumbre, a terminação da palavra ia me ajudar. Qual a terminação que a gente tem em multidumbre? É terminação umbre. Essa terminação umbre é a terminação do feminino em espanhol. Então multidumbre, costumbre, pesadumbre são palavras femininas. Eu vejo pela terminação. Então lá na tua provinha, se você te pedirem para colocar alguma palavra que requer gênero, como artigo, como demonstrativo, fica muito fácil. Eu vejo a terminação. Terminação umbre, terminação feminino. Pronto. A dificuldade de vocabulário, ela vai deixar de existir aí. Às vezes coloco umas palavras que fica mais fácil para mim, mas às vezes pode aparecer como multidumbre, que você não sabe o significado. Mas eu puxo da terminação o gênero dessa palavra. Multidumbre, multidão, é uma palavra feminina. Por causa da terminação umbre. Agora vejam, nós temos uma exceção. Sempre aquela exceçãozinha. A palavra alumbre, que é pedra umbre, traduzindo para o português, é uma pedra que serve para estancar sangramento, para parar com o sangramento. Esta palavra alumbre é a única palavra terminada em umbre que é masculina. Então é el alumbre, certo? Agora, a terminação do masculino. Umbre, terminação do feminino, terminação do masculino é a terminação arre. Todas, todas, sem exceção, as palavras terminadas em arre, em espanhol, elas vão ser masculinas. Olha que beleza? Aí nós não temos exceções. Então nós temos paisarre, mensarre, biarre, são todas palavras masculinas. Então fica fácil. Arre é a terminação do masculino e umbre, terminação do feminino. Você pode fazer uma tabelinha para resumir para você. Agora vejam, tem algumas palavrinhas que não vão acompanhar essa terminação. São palavras que vai ser importante você saber algumas. Então eu vou te ajudar em algumas palavrinhas, vou destacar para você as mais importantes. Palavras femininas, a gente tem cinco, que eu brinco, é uma vitamina, você vai ver que não é uma vitamina muito agradável, quer dizer, não é nem um pouco agradável, né? Mas para a gente lembrar na hora da prova, para facilitar o teu serviço na hora da prova. São cinco palavras que vão ser femininas em espanhol. Então qual que é o ingrediente principal da vitamina? Leite. Leite. Em espanhol, la leche. Depois a gente vai colocar uma proteína nessa vitamina. Nariz. La, nariz. Segunda palavra feminina. Vamos colocar um tempero na nossa vitamina? Sal. La, sal. Terceira palavrinha. Agora tem que adoçar tudo isso. Miel. La, miel. E nós temos uma última palavra para dar uma corzinha na vitamina. Sangre. La, sangre. Então essas cinco palavras, vitamina horrorosa, né? Essas cinco palavras, elas são femininas em espanhol. Não esquece e anota aí que vai estar num quadrinho para você poder acompanhar. Então, leite, sal, sangre, miel e nariz. As cinco são femininas. La, artigo feminino antes delas. Essas palavrinhas, uma boa dica para você é que quando você for fazer a tua prova e verificar que tem alguma questão que pede para você artigo, anota ela no cantinho, anota essas cinco palavrinhas que vai ser bastante importante que você dê uma atenção especial. Normalmente elas te ajudam a matar a questão. Olha que beleza, cinco palavrinhas me ajudando a matar a questão. Então, dá uma atenção toda especial. E na masculina, nós temos duas palavras que são importantes você destacar. A palavra origen, el, origen e a palavra árbol, el, árbol. São duas do masculino e cinco do feminino. Não esquecendo a terminação arre e terminação umbre. Eu gostaria de destacar mais duas coisinhas aqui pensando em heterogenéricos. Primeiro, os dias da semana em espanhol. Eles são masculinos. Então, é el lunes, el martes, el viernes, el sábado, el domingo. São todos. Eu pulei algum aí para a gente agilizar. Mas sempre e todos masculinos. E o plural, los, los lunes, continua sendo masculino. E as letras do alfabeto. Nós temos o A, o B, são masculinos no português. Em espanhol inverte. Elas vão ser femininas. La A, la B, la C e assim por diante. Então, resuminho de tudo isso. Eu preciso lembrar daquelas cinco palavrinhas femininas e terminação umbre. Isso diz respeito ao feminino. Depois, masculino, terminação A, as duas palavrinhas, origen e árbol. E mais os dias da semana. Então, esse é o resuminho aí dos heterogenéricos. Nós vamos fazer um exercíciozinho só para a gente ver esse conteúdo que tem aí. Então, vamos lá. Elija a única alternativa que contenga vocábulos do mesmo gênero de lápis. Lápis é uma palavra masculina. Para facilitar o teu exercício, eles já direcionaram. Eles querem palavras masculinas. Eu tenho que eliminar o que é feminino. O que eu posso eliminar? Terminação umbre e aquelas cinco palavrinhas da vitamina. Vou te dar uma dica. Começa pelas cinco palavrinhas da vitamina. Vamos voltar para o nosso exercício? Então, olha lá na letra A. Você tem biarre, leite, mensarre, lumbre. Tem alguma coisa que dá para a gente cortar daquelas cinco palavrinhas? Tem sim. Tem leite, que é uma palavra feminina. Depois, letra B. Pronto, já eliminamos essa alternativa. Letra B. Sonrissa, ninho, miel e cárcel. Tem alguma das cinco da vitamina? Tem. Tem o quê? Miel. Letra C. Mensarre, puente, fraude e color. Não tenho nenhuma daquelas cinco palavrinhas ou mesmo terminação umbre. Letra D. Sal, nariz, legumbre e ordem. Tem alguma coisa que a gente pode eliminar? Três palavras, na verdade. A gente tem sal, nariz, que fazem parte da vitamina, e legumbre, que é a terminação umbre. E a letra E. Sangre, miel, senhal e campo. O que eu posso eliminar? Sangre e miel. Então, a alternativa, a resposta é letra C, que foi a única que a gente não cortou nenhuma daquelas palavrinhas. Viu como fica fácil? Como não é difícil a gente ir trabalhando com essas cinco palavras, terminação umbre e terminação arre. Certo? Então, na próxima aula, nós vamos voltar trabalhando mais um pouquinho interpretação de texto e gramática. Até lá! Legenda Adriana Zanotto